Mandalas para a felicidade A Rosana trabalha há muitos anos com mandalas Vai fazer uma vivência com mandalas Já está aqui depois também o David Verdezzi, que é italiano E que vem com um tradutor, inclusive Depois encerra essa parte com o Alexandre Entrando no pleno com o Akumaha e a palestra Mastro Rosana? Boa tarde a todos, quer dizer, agora já é boa noite Boa noite a todos Boa noite, eu agradeço mais um ano essa possibilidade de estar aqui A luz nunca se apaga A luz desse evento é eterna Aconteça o que acontecer, olha que maravilha E eu quero compartilhar com vocês esse ano mais uma vez as mandalas alquímicas Eu vou pedir, não precisa levantar, mas eu vou pedir que vocês coloquem a sua voz As mandalas elas são canalizações de campos de energia Há mais de 20 anos, há mais de 20 anos eu faço esse trabalho de mandalas pessoais Que eu canalizo esse campo luminoso, colorido Para cada pessoa interessada Mas aqui essas mandalas que a gente vai estar projetando Elas são mandalas feitas com energia de mantras Com energia de mestres Mandalas do 12-12, dos momentos planetários fortes Então assim, eu vou convidar a vocês Durante a projeção Que durante a oração, vocês façam essa oração com todo o seu coração Com a intenção de magnetizar esse local aqui Toda a nossa cidade de Porto Alegre Emanar essa luz colorida para suas casas Para os seus amores, para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus pais E sintam essa mandala entrando em vocês Entrando pela respiração, circulando no coração E ao expirar o ar, emana essa luz Então A história aqui hoje é falar sobre felicidade E não existe felicidade se não existir amor Amor em tudo o que se faz O amor é a mola mestra Que rege a nossa vida No rumo da felicidade Tudo o que a sua mão encontrar para fazer Faça com todo o seu coração Com todo o seu amor Uma afirmação de Jesus E o que não é amor Até parece que existe Mas na verdade não tem fundamento real Porque Deus é amor E Deus faz tudo com amor E o que não é amor É projeção do nosso ego medroso Que não tem sustentação real Que é só uma projeção Desligando o projetor Simplesmente o filme se apaga E a gente volta a ser aquela tela em branco Capaz então de Realizar qualquer coisa Tudo o que a gente faz com amor É permanente, é eterno, é duradouro Então se vocês estão em busca da felicidade Primeiro busquem o amor Dentro dos seus próprios corações Então agora eu vou convidar vocês a fechar um pouquinho os olhos Então fecha um pouquinho os olhos Deus encontra A tua presença divina dentro do teu coração A presença divina É essa força que faz o teu coração pousar É a força que faz o sangue circular nas tuas veias É a força que faz o teu coração É a força que te dá a vida Vai respirando fundo E inspira pelo nariz E expira pela boca Com a intenção de relaxar o corpo Então agora abre os olhos E inspira essa mandala Essas cores Esse campo de energia luminoso Leva pro teu coração E expande isso em benefício de todos os seres Essa é a mandala de Metatron O arcanjo de Metatron Ele fica na posição mais alta entre os arcanjos Pede a Metatron que eleve a tua consciência agora Todos juntos Divina fonte universal Pai, mãe, vida Liberta-nos das amarras Que nos prendem na ilusão De estarmos separados de ti Livra-nos das mentiras sobre medo Pecado e culpa Origem de todo sofrimento Pelo poder da chama viva Da espada de Arcanjo Miguel Revela-nos a verdade que liberta Inspira o fogo de Arcanjo Miguel E ao expirar o ar E ao expirar o ar Leva esse fogo para todas as Tuas relações Para todos os espaços Por onde você circula Inunda a terra com essa chama azul Permite que o olho de Deus Abre os olhos e olha para o centro dessa mandala Permite que o olho de Deus Abra a tua visão superior agora Para que você enxergue Com o teu olho divino E que você consiga ver Muito além da terceira dimensão E que você consiga perceber Toda a sua potencialidade De filho de Deus Atuando na terra Continuando Remove o véu denso Que nos separa de ti Desperta-nos do sono hipnótico Da Reconecta a nossa mente limitada Com a fonte infinita da eterna vida Então é o seu nome Inspira Na próxima mandala E essa mandala É uma mandala Do Arcanjo Cristal É um Arcanjo Que está se apresentando A humanidade Nesse tempo De grandes transições O Arcanjo Cristal Vem curar As nossas dores Do passado E vem descristalizar Tudo aquilo Que não serve mais Para a nossa evolução futura Vai sentindo Essa mandala de cristal Percorrendo teu sangue Percorrendo teus ossos Percorrendo os teus músculos E descristalizando Todas as informações No teu DNA Que não servem mais Para a tua evolução Realça tuas virtudes Em cada um de nós Para que possamos Ser semeadores Do teu amor No eterno Agora Inspira essa mandala E essa mandala De Buda Gaudama Expandindo a compaixão Búdica Pela tua vida Pelos teus relacionamentos E ancorando no teu coração A compaixão Que inspira essa mandala Essa mandala É de Mãe Kuanin Mãe Kuanin Mãe Kuanin O feminino do Buda É a Mãe compassiva A Mãe que nos aceita Assim como a gente é E nos dá cola E nos ama Incondicionalmente E inspira a mandala De Mãe Kuanin Deixa ela vibrar No teu coração E expande Em benefício De todos os seres Permite-nos Enraizar na terra Teu espírito de amor Através de nossa mente E nosso corpo Em ação Enraiza agora Inspira essa mandala Leva ela pro teu coração E deixa ela Na tua inspiração Sair pelos teus pés Pela base Da tua coluna E projeta ela Pra dentro da terra E imagina as tuas raízes Penetrando a terra E chegando até O centro da terra Onde existe Essa mandala de Garen Essa mandala Foi canalizada Com a intenção De nos reconectar Com o planeta Conscientemente Pra que possamos Realizar aqui Na superfície do planeta Aquilo que a Mãe Terra Espera de nós Para que sejamos Pontes de amor E luz Atuando na terra E inspira essa mandala Da Mestra Nada A Mestra do amor divino Que juntamente com Jesus Expande o amor crístico Na terra Inspira Traz pro teu coração E emana Esse amor de Mestra Nada O benefício De todos os seres Transfigura A nós mesmos E ao mundo Através da beleza Do teu amor Inspira essa mandala Do Mestre Do Mestre San Germán E da Deusa Portia Chama Violeta Transmutando em nós Tudo aquilo Que ainda Nos mantém Na ilusão Do medo Pra que possamos Acessar O nosso amor Mais profundo Inspira Deixa que ela agire No teu coração No teu sangue E expire expandindo Essa luz Inspira agora E leve Essa mandala Da Deusa A alegria Pra todos Os teus empreendimentos E relembre-nos Sempre De nossa Eterna unidade Pelos milagres Que só o teu amor Pode realizar Através De cada um De nós Deus age Através De cada um De nós Deus age Através Dos nossos olhos Das nossas mãos Dos nossos pés Deus nada Pode fazer Neste mundo De terceira dimensão A não ser Através De nós Nós somos Os realizadores Os manifestadores Do plano divino Na terra Então inspira Essa mandala E conecta Com a tua missão Pede pro teu Eu superior Que você realize De forma amorosa Liberta De todos Os preconceitos A tua missão Aquilo que a tua alma Veio realizar Como um pacto divino Antes mesmo De nascer Nós fizemos Um contrato Com Deus Com o plano divino E viemos Para a terra Para expandir Amor Então pede Agora Que essa mandala Abra A tua consciência Da tua missão A felicidade Ela é alcançada Quando a gente Está em alinhamento Com a nossa missão Cósmica Na terra Não importa Aquilo que a gente Faça externamente Desde que internamente A gente Esteja consciente Daquilo que a gente Veio fazer Que em última análise É expandir amor E essa mandala Fica analisada No dia 12 de 12 Trazendo Uma frequência Luminosa De gratidão Sim Os mestres Sentem gratidão Por nós Eles percebem O nosso esforço Eles sabem Da nossa luta Eles conhecem O nosso sofrimento E sabem Que a gente Não desiste nunca E eles Têm muita Gratidão Por nós Inspira Essa mandala E recebe Essa luz Gratidão Pai, mãe e vida Gratidão Pelo que somos Por aquilo Que produzimos Por todas As nossas Relações Gratidão Por estarmos Vivos E existirmos Neste momento Planetário De tanta Beleza e glória Muito obrigada E eu sei Que o tempo Urge Mas eu vou pedir Mais um minutinho Porque essa Mandala Aqui Eu gostaria De pedir A ajuda De todos Vocês Porque nós Vivemos Num país Maravilhoso Nós vivemos Num país Lindo Belezas naturais Incríveis De um povo Criativo Que não se encontra Em parte Nenhuma Do mundo E não merecemos O que está Acontecendo Com o nosso País Então Eu pedi Pro nosso Amigo Levar Essa mandala Que eu canalizei De mãe Maria Pra Brasília Mas antes De ele levar Pra que ela Fique vibrando É uma doação Do meu coração Por isso Eu estou tão emocionada Eu não consegui Nunca fazer Eu estou muito emocionada Porque Não adianta A nossa arte Não adianta A nossa espiritualidade Se a gente Não fizer Algo Prático Com ela E eu estou doando Essa mandala Cheguei Levar pra Brasília Que é o coração Do Brasil Pra que ela Fique vibrando E que o amor De mãe Maria Vá curando Aqueles corações E vai trazendo Consciência Pra que aqueles Homens que estão Lá no poder Mulheres e homens Que estão lá no poder Que eles tenham Mais consciência E se dê em conta Que eles não estão Lá por eles Eles estão lá Por um serviço Divino Muito maior E que o nosso Brasil Pode ser Uma grande Potência De felicidade De amor De alegria De bem viver De prosperidade Porque é isso É que essa Uma vez Que o nosso povo Merece Então eu peço Para esse O nosso amigo Que é o nosso Interagante Que é o nosso Bruxo Lá em Brasília Que se mais Prodecer Lá em Brasília Que leva Essa mandala Então agora Eu vou pedir A todos Que por favor Se vocês querem Levantar Se vocês querem Se apresentar Não importa Mas que mandem Agora Para essa mandala Vamos todo mundo Mandar para essa mandala Raios do nosso coração Amoroso E vamos pensar Só em coisa boa Tudo aquilo que a gente Quer que aconteça No Brasil Que o Brasil Se transforme Num país abundante Num país sábio Num país amoroso Num país em que o povo Tenha liberdade De andar pelas ruas À vontade Que todo mundo se ame Que todo mundo se respeite Que todas as nossas crianças Tenham boa educação Que os nossos velhos Tenham respeito E cuidado Que todos os seres Sejam felizes E amados E respeitados E vamos mandar O país Da nova raça Raiz da humanidade E vamos mandar Três ruas O país Amoroso 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 Que o amor crístico impere nessa terra, agora e para sempre. Amém. Obrigada.